Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para a invasão de vengança Já vamos montar aqui na moto e vamos embora circular aqui esta base, beleza? Agatha, vamos lá junto com a gente, cachorro, estamos juntos Olha lá, ela já vem correndo junto com a gente, muito legal, tá galera? Então o negócio é o seguinte, eu trouxe algumas coisas aqui para a gente poder Não vai dar para colocar a moto ali, é o seguinte, eu vou deixar ela aqui então Que louca que esta moto da temporada passada, né? E é o seguinte galera, vamos abrir esta parte aqui, que vai ter um baú aqui de trás A gente pode estar bugando os zumbis aqui, hein? Olha que legal, beleza? Eles não passam aqui galera, sucesso Sucesso mesmo, é o seguinte, eu acho que eu já vou abrir Sendo que vai fazer muito barulho, mas eu vou estourar É mano, não vai fazer muito barulho Eu vou estourar Aqui, esta parte aqui E a gente corre lá para dentro, galera, tá ligado? Para poder estar se escondendo aí das... Ó, já vamos lá Agatha, corre, 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 vem, vem, vem Vem, vem, eita Eita, rapaz, deu explosão ali agora aqui Ó, sucesso, tá galera? Os zumbis eles não entram Sucesso, sucesso mesmo Cadê Agatha? Vem cá Agatha, ajuda a gente aí É, quando eu não trago o biscoito Scooby Dá tudo certo na invasão, beleza, galera? Eu posso deixar a Agatha aqui Se está eliminando eles, mas só que eu vou ajudar ela, tá galera? Peraí, deixa ela ficar... é, deixa ela eliminar os zumbis ali Então, este é o limite dela, tá galera? Conseguiu enfrentar uma horda de zumbis inteira aí, praticamente Beleza? Só na dentada Sucesso, ajudou muito aí, tá galera? Deixa eu quebrar esses... esses paus aqui Depois a gente quebra... opa, esse aqui é por agora não Beleza? Depois a gente vê os itens que tem aqui Deixa eu já quebrar os paus aqui É, sendo que eu mosquei, né? Eu poderia ter feito ao contrário Haha, mas tudo bem Eita, já veio mais um horda, deixa eu correr pra lá Sucesso, tá galera? Já fiz a eliminação aqui, bem rápido É o seguinte agora, hein? Vamos ver o que tem nesses outros baús aqui Mano, praticamente dá pra gente fazer isso bastante de base, hein galera? Quando não é com a moto, a gente tampa os zumbis com o baú mesmo, hein? Sucesso, mano, é sucesso, tá? É, só os itens que vem aqui que não vem, é um sucesso, né? Vamos ver todas as coisas que vai conseguir aqui Gasolina, bom, de vermelho Mano, vamos fazer aqui Pegar essas coisas E é o seguinte Esta moto eu já tenho, com certeza Opa, isso aqui é bom Por enquanto vai ser isso aqui, hein? Por enquanto vai ser isso A gente tá precisando de... Opa, aqui sim, hein? Vamos já ver aqui, cadê? Mano, eu vou levar esses bilhetes Mano, eu tô com muito bilhete, hein mano? Tô com muito bilhete, qualquer coisa eu deixo pra trás Tem bastante tranqueira aqui, pra falar a verdade, hein? Olha aqui, mano De chave inglesa aqui, hein galera? Pra você que tá precisando de chave inglesa Olhar esses vídeos assim, hein? Vamos fazer o seguinte Pegar os outros itens que tem aqui nestes baús Eu vou abrir esse último baú aqui Eu vou abrir essas bancadas Quebrar esses machados Levar isso Peraí que tem mais coisa aqui Hum... Decisão difícil, hein? Do que deixar, hein? Tem tanta coisa aqui nesta base É... Vamos quebrar isso aqui Quebrar Beleza, ferros Mano, sabe como que eu tô sem ar? Pra enfrentar uma nova ordem Deixa eu colocar algumas coisas aqui na moto A moto tá pra cá Beleza, vamos quebrar esse baú aqui Eu espero que não venha zumbi, hein? Não, baveio, velho Agora nasceu, hein? Não, baveio, velho Oh, meu Deus! É, galera, eu vou sair e entrar no mapa aqui de novo Porque eu ainda tô morrendo de fome, hein, pra ajudar, hein Deixa eu sair aqui do mapa E é o seguinte, eu vou pegar uma arma aqui também Deixa eu ver o que arma que eu pego aqui Uma arma... opa, peraí, uma arma branca de preferência, né Aqui, pego uma katana e algumas frutinhas aqui pra terminar essa invasão Beleza, deixa eu ver... Se tá bom, agora eu vou voltar lá na base, beleza, galera? Vamos lá Ah, agora eu vou eliminar esses zumbis tudo aqui E, galera, na descrição do vídeo aí também, ó Se você tá querendo ganhar dinheiro em casa aí Tem o link do aplicativo do TikTok aí, beleza, galera? Tem vídeo do canal ensinando aí já como você tá utilizando o TikTok aí Confere lá também, beleza, galera? Então tá na descrição do vídeo aí e acompanhe E é sucesso, beleza? Vamos ver aí, então, aí Deixa eu ver... É, veio bem fraquinho, mano, mas... Já vamos juntar algumas coisas aqui Beleza, deixa isso aqui pra trás Mano, e é o seguinte, eu acredito que não tenha mais nada aqui, velho Vou pegar essa pedra Porque eu acho que é isso Não tem mais nada assim, mano Interessante, não Mano, vamos fazer o seguinte Deixa eu quebrar essa... Essa outra bancada aqui Ai, que cacetada, mano Vou embora, agora eu vou embora Não deu nem... Era... Dava tempo de eu ter... Ah, mas eu não vou ficar aqui, não Dava tempo de eu ter visto o que tinha lá, hein, galera Ah, mas fui Então é isso, tá, galera? Já finalizamos a invasão Aí, ó, cinco dias Quatro cavernas de perigo Mano, não conseguimos itens tão interessantes Aqui, ainda ficou espaço vazio Beleza? Só que é bom que aumenta o dia aí De perigo, tudo bem? E eu trago o vídeo aí para vocês E para vocês verem Como que é a base E se vale a pena você tá invadindo ela Ou não, tá, galera? Então se assistiu até aqui Deixe seu like Deixe seu comentário no vídeo E eu te espero no próximo vídeo Falou!